e o Dutra gosta é três horas de olho assim, brincadeira fala aí Naldão ô Magu Dutra, eu anotei o primeiro tempo foi bem abaixo dos dois lados o CRB ele só acertou uma vez no gol do Brasão e o Santos acertou duas vezes no gol do CRB no primeiro tempo eu gosto de assistir no outro dia, eu gosto de assistir os melhores momentos pegar as partes pra analisar mais profundo porque as vezes quando a gente está assistindo o jogo a gente vai pela emoção ali a gente não nota tantas coisas depois da cabeça mais fria e o primeiro tempo foi bem abaixo bem abaixo e o segundo tempo foi um pouquinho melhor assim, na partida toda, eu não faria o que o Carilli fez não tinha colocado o Patrick que não tinha colocado o Pedrinho o que eu faria? eu tinha deixado o Serginho porque pra mim ele estava fazendo uma assim, ele não tem técnica mas onde ele estava com vontade até de de ajudar o time e onde até que ele estava indo bem eu tinha apanhado o Miguelito no lugar do Otero ali que o Otero estava bem cansado tinha colocado o Miguelito ali caindo pra direita que o Miguelito as vezes faz aquela parte da direita também e tinha deixado o Serginho no campo porque o Miguelito duas bolas que ele pegou aí ele colocou os companheiros na cara do gol só faltou faltou um pouquinho mais pros atacantes de caprichinho aquela bola que o Willian isola lá meu Deus do céu aquilo lá era só um jeitinho só bater um jeitinho nela que ela ia na bochechinha da rede lá do outro lado mas é assim Mago foi um jogo muito baixo tecnicamente os dois times os dois times pra mim os dois times abdicou muito de jogar futebol aí no finalzinho o Santos quis dar uma reaçãozinha mas já era tarde já e o goleiro também deles estavam felizes também num dia e faltou faltou ganhar eu acho que pra nós torcedor santista é um pouquinho amargo eu tô analisando os jogos do do Santos assim Mago eu não sei se vocês vão concordar comigo né pode até discordar porque cada um tem uma linha de pensamento mas a gente analisa às vezes o jogo de futebol do Santos com o coração machucado por causa da série B a gente ainda tá machucado ainda o Santista ainda não não caiu a ficha que nós estamos na série B e quando o Santos vai jogar a gente faz aquela análise assim com aquele com aquela estel na boca né com aquela amargura assim de falar dos jogos do Santos porque nós estamos machucados mas ontem eu não achei que o Santos jogou tão mal assim mas é falta um pouco mais acho que pro técnico algo é eu sempre falo eu gostava muito do Carilli né depois eu desaprendi gostar né agora eu tô naquela assim falando assim o Carilli ele pode mais e esse time também pode mais porque o Paulistão nos mostrou isso e o Carilli quando passou pro Santos nos mostrou também que ele pode mais só que o Carilli sentou numa tática e ele não sai daquilo ali então é falta um pouco mais de ambição para o nosso técnico né com certeza também eu pensei igualzinho Naldo assim falta mais pode mais poderia mais teria que ter mais e eu também decepcionei com o Carilli e você tem razão também quando fala que a gente tá muito machucado mas eu quero saber a opinião dele Rogério Dutra Rogério Dutra que fale o que achou do jogo e pede pra galera né Dutra dá o like aí você esqueceu de dar like aí e você que der like aí se você não conhece ainda né Dutra se você não conhece o canal do Anderson Lari acho que faltam quatro inscritos só cara pra ele bater quatro inscritos só pra ele bater dois mil quinhentos ajuda aí compartilha aí pega o celular da tia da prima ajuda aí o Lari aí faltam quatro inscritos só daqui a pouquinho coloco de novo aí espero que vocês ajudem aí fala Dutrão e o Santos jogou cara muito fácil falar depois do Naldo né cara ele deu aula aí ele sintetizou muita coisa que eu penso que é o torcedor tá machucado magoado mediante a três anos que o Santos vem vendo três anos não se a gente colocar um pouquinho mais é que talvez a a disputa da Libertadores deu uma amenizada que era pra ser anos ruins com o Pérez mas algumas disputas que o Santos teve deu aquela amenizada deu aquela sensação que o Santos pode mais Rueda veio estragou tudo aquilo que se não foi um trabalho bem feito que de fato não foi do Pérez mas tinha alguma coisa boa se aproveitar o Rueda vendeu todo aquele time da Libertadores só destruiu e aí os torcedores hoje tá muito machucados o torcedor tá impaciente o torcedor não aceita muita coisa que talvez se tivesse conquistando títulos aceitaria sobre o jogo é um fato cara não me surpreende mais eu não vou eu não tenho mais decepção com o Carilli o Carilli não me decepciona mais porque foi um cara como eu falei o Naldo falou tudo realmente como eu penso eu pedi o Carilli porque eu achava que o Carilli podia ir mais com um presidente diferente que trouxesse essas contratações trouxe algumas contratações que ele pediu mas o que eu sempre achei falei o Carilli vai mesclar a base essas contratações vai mudar esquema como ele fez ele pegou um time que vamos ser honestos o time que ele teve em 2021 foi um dos piores times do Santos e ele não deixou cair porque ele tirou o que era melhor de cada jogador ele conseguiu extrair isso de cada jogador e era esse Carilli que eu tinha na minha retina eu falei meu Deus eu quero ver esse Carilli no Santos imagina deixar ele fazer um trabalho desde o começo dar as peças que ele quer ele não vai ficar parado é o cara que é enriqueito ele vai buscar sempre a melhor opção aí é isso que ele nos surpreende talvez por irritação porque todos somos seres humanos e aí eu às vezes compreendo algumas respostas do Carilli porque ele é um ser humano e ele mandou aquela resposta ah eu sou assim você é sempre assim não vou mudar pô Carilli para com isso você não é assim você já mostrou aqui no Santos que não é assim só que eu não tenho ele não me dá sinais de que vai mudar aqui ó ele poderia ter falado assim ó vamos fazer o seguinte vou provar pra vocês que meu pensamento é estar no Santos vou passar uma borracha em tudo que aconteceu foca agora vamos aproveitar que a gente está em primeiro vamos focar agora vou tentar ver o que eu posso fazer com os meninos pra não queimá-los mas também pra dar oportunidade vou mesclar os pouquinhos vamos tentar buscar um Santos com um jogo diferente não ele não pra ele está bom pelo contrário está gostosinha a Série B como ele diz né gostosinha a Série B ô Mago então é lamentável o jogo o Naldo foi feliz o CRB deu um susto que no brasão bem seguro fez uma excelente defesa o Santos tentou procurar o Santos tentou até se impor no começo do jogo mas depois recuou quanto mais o Santos foi recuando mais o CRB foi avançando e aí eu vou dar um mérito e parabéns pro Daniel Paulista o Daniel fez uma coisa que hoje é muito raro de se ver dos treinadores hoje você não se vê um treinador fazer uma marcação individual em jogador o Daniel Paulista não tem vergonha nenhuma chamou o Gegê falou Gegê se ele for no banheiro você vai atrás o Schmidt não jogou o Schmidt quase não tocou na bola não teve condições o Gegê não deixava o Schmidt tocar na bola então é muito é muito difícil se ver no futebol dos dias de hoje porque eles gostam de marcação em bloco marcação por zona e não se vê mais essa marcação individual talvez se a gente tivesse feito uma marcação individual e admitisse que o artilheiro da Série B poderia como foi perigoso ao Santos se a gente tivesse feito uma marcação no Anselmo Ramon hoje a gente está ali comemorando a vitória e não a derrota mas aí é que eu me espanto justo o Carilli que é o homem tão precavido da parte defensiva ele deixou liberdade para o Anselmo Ramon o Anselmo Ramon estava jogando fácil solto o jogo de ontem estava na cara que uma hora ele ia aguardar porque ele estava muito solto e é triste para me encerrar da minha participação inicial sobre o Miguelito Miguelito você tem que ter mais ambição profissional e pessoal ah mas é o treinador não me escala mais Miguelito você tem que ter ambição o Naldo foi feliz quando disse que ele deixou dois jogadores na cara do gol não aproveitaram e aí a gente está hoje está falando do Miguelito que não foi bem não é que ele foi não foi bem ele poderia ter ido melhor quando eu digo ambição vou dar um exemplo com o menino do Cauã do Fluminense o Cauã não sei se vocês estão acompanhando o que que faz o Cauã eu vi ficou na retina para mim contra o Palmeiras ele pega uma bola ele tinha tudo Naldo para tocar para o Marcelo ou o André estava do lado ele foi até o final que ele quis finalizar a jogada para mostrar olha eu tenho condições de estar nesse time o Miguelito não tem essa ambição teve um determinado momento eu não vou esquecer porque eu xinguei tanto ele naquele momento ele pegou a bola na intermediária do Santos e deu um tapa para frente e falei putz e tinha um corredor para ele poder carregar falei agora ele vai para cima quando ele deu o primeiro passo eu falei agora vai ele recua a bola e toca para trás pô aí é difícil se o jogador não tiver ambição com todo respeito ninguém vai conseguir apoiar ele ele precisa ter ambição o Miguelito tem que fazer umas duas três jogadas cortar chutar no gol e mostrar eu quero estar titular do Santos não adianta ele ficar com o futebol pragmático mas aí eu fico a pergunta para o Ronaldo e para o Magu o Miguelito tem feito isso porque a orientação do treinador ou porque o treinador fala não inventa faz o básico ou porque o Miguelito realmente está com preguiça essa é a minha dúvida já que ele perguntou vou pedir para o Naldo responder primeiro eu acho já fala com vocês eu na minha na minha opinião Magu na minha opinião eu acho que qualquer jogador dos meninos que estão entrando eles estão desmotivados porque eu fiquei sabendo que o Carilli só aponta para o jogador e fala assim você está relacionado e pronto não conversa não ele não tem uma conversa com os jogadores ele não dá um incentivo para os jogadores então assim fica difícil né mas eu vejo que é uma desmotivação até o Xermão eu vi que o Xermão depois que ele deu aquela coletiva que ele falou que o Xermão ele tem um déficit na marcação atrás eu até achei que o Xermão agora ele está um pouco mais inseguro de subir eu achei que ele está um pouquinho com o freio de mão puxado sabe então assim tem coisas que o técnico ele tem que aprender a falar o ser humano é movido na mente e se o ser humano não estiver bem aqui as pernas os braços não vai estar de acordo com o corpo então assim eu acho que tinha que ter mais motivação esse negócio desse ioiô sobe vai para a base sobe vai para a base sobe vai para a base isso desmotiva qualquer jogador eu acho assim que o treinador tem que falar assim ó vem cá agora você vai ficar aqui conosco aqui você não vai voltar mais para o sub-20 não mas eu quero que você entrega se divirta vai vai para cima né então assim eu acho que o nosso treinador não é assim vocês lembram só para encerrar rapidinho vocês lembram quando o Serginho jogou contra o Ituano foi uma das melhores partidinhas dele mas é porque o time era fraco lá ele na entrevista o Carinho falou assim eu não mandei ele subir tanto eu não mandei ele retroceder tanto para buscar a bola eu falei para ele ficar mais perto da área eu vou conversar com ele eu não gostei então assim fica difícil para o jogador porque o jogador ele quer fazer mas o técnico fala assim não, não, não é aí que eu quero é aí aí se o jogador não fazer ele fala assim ó você está fora você não faz o que eu falo então assim é difícil Dutra porque tem um comando tem um comando mas o comando ele não é de acordo a gente só cortando um pouquinho mais o Miguelito foi buscar o Atlético Paranaense que iria levar o Miguelito sabe quem que estava querendo trabalhar com o Miguelito na época o Kuka então assim o Kuka deve ter visto alguma coisa que muitos de nós não estamos vendo né mas eu acho que falta um pouco de motivação é galera e eu vou completar com o que você falou aí o Ronaldo é o que a gente não está vendo a gente até está o Carilli que não quer estar e não faz parte das características do Carilli né por isso que está da forma que está né e vou responder já o Dutra sobre essa questão mas dá um abraço pro Edson Coronato que chegou aqui ó boa tarde feras e nação Santista Alejandro já comemorou o empate com o poderoso CRB hoje pois o comandante cara ele comemorou e o Ali está sentado ali comendo algumas coisas na foto do Alejandro se você perceber Serginho é ruim demais o Vitor aqui colocando aqui ó falando ó o rei das lives o Wilton o Wilton o Big fica falando o Wilton né está colocando aqui ó Gabriel Conrado boa tarde Magu é com você Naldo Rogério Dutra vou melhorar da Amidalite na garganta chamo vocês três para comentar as Olimpíadas lá no canal beleza grande Conradão aí ó você vê até ele está ruim ô ô Dutra e Rinaldo o negócio está feio aí e colocar na tela aí ó dá essa moral aí para o Gabriel Conrado aí vai lá no canal dele lá dá essa moral para quem não é inscrito aí e aqui Vitor Nogueira colocou Santos time é morto aqui tirar aqui só da tela aqui Naldo o dia que nós torcedor do Santos achar que isso está bom estamos ferrados Naldo o Santos era para fazer uns 86 pontos uma folha salarial de 11 milhões três vezes mais que o segundo colocado né pode falar não é 11 milhões não é 11 milhões 13 milhões aumentou atualizados atualizados aí ó dá um abraço para esse cara aqui ó Anderson Laria o Laria grande Laria porque o Laria ele está completando o que 2.500 né Dutra isso que não está inscrito aí no canal dele dá essa moral aí para ele ó Anderson Laria falta pouquinho faltam quatro pessoas como diz o Vig né o Laria o Laria é o Laria quatro são quatro apenas eu tenho certeza que quatro aqui não estão inscritos lá vai lá arroba Anderson Laria não é o Laria tá que nem diz lá no intercâmbio uma bela participação no intercâmbio lá diga-se passagem na sexta-feira né os dois dos dois times maltrata o Clodoaldo grande Clodoaldo sempre com a gente boa tarde amigos domingo completarei 49 anos desde que os meus set torço para o Santos meus parabéns já antecipado porque eu vou esquecer o Clodoaldo então é melhor já dar os parabéns hoje mas sim dizer que o tesão de acompanhar já acabou hoje eu penso duas vezes em perder meu tempo em assistir pois é isso daí ó eu vou dar um depoimento ontem eu não consegui assistir o jogo completo assisti só um finalzinho ali e vou ser bem sincero para você e é triste isso viu Ronaldo e Dutra deixar bem claro para você torcedor mas eu estava tranquilo e estava feliz ontem porque depois o Santos me estressa demais então de não ter assistido o jogo eu vi lá um a um tá falei tá bom tá mas ó ontem não ia te estressar ia te fazer um negócio ia te dar sono que o jogo pergunta para o Naldo estava sono lento cara sono lento o Anderson até brincou na live que ele cochilou nos nove minutos do VAR ou seja estava sonolento demais o jogo é triste né porque são três pontos que a gente deixa escapar traz um pontinho que assim parece que o Calino não quer se desgarrar da liderança né não sei não sei o que passa na cabeça desse senhor que eu esperava mais dele mas tudo bem né e eu sinto dizer uma coisa para vocês vão aguentar ele até 2025 porque se o Santos subir a cláusula é automática né automática vai se renova a cláusula é eu